Conta hoje com cerca de 50 elementos e representa o Douro Litoral, surgindo nas comunidades locais, com o elevar das tradições do povo, do orgulho das nossas raízes e nas práticas laborais das famílias do campo e do rio. A recolha das cantigas das danças resultam num reportório repleto de vivências e alegria deste reportório constam os viras Tirana, Verdegar, Velho, Barquinha, Rabela, Canoa, Desgarradas, entre muitas outras. A leiteira, o serendeiro, o pescador, o moleiro, as lavadeiras, são algumas das figuras representadas pelo grupo. A tocata é composta por acordeão, dombo, ferrinhos, reco-reco, viola barguesa, viola clássica, cavaquinhos, as desfoliadas, os cantares de boas festas, as janeiras, rusgas ao senhor da pedra, são algumas das atividades praticadas pelo grupo. O grupo conta já com enómeras atuações em Portugal e com a presença internacional, tendo ido em 2016 representando a freguesia de Oliveira do Douro, La Réaul, Bordeaux, França. O rancho folclórico do Centro Popular de Trabalhadores do Araíno recolhe, preserva e divulga orgulhosamente a forma de viver desta laboriosa gente. Convosco o rancho do Centro Popular de Trabalhadores do Araíno de Oliveira do Douro, de Pilemão e de Galha. O rancho do Centro Popular de Trabalhadores do Araíno recolhe, preserva e divulga orgulhosamente O rancho do Centro Popular de Trabalhadores do Araíno recolhe, preserva e divulga orgulhosamente Ora que andavas nebri perdeira Tu és o mais litorano Ora que andavas nebri perdeira Oh rano, oh lindo rano Oh rano de sua maria Oh rano, oh lindo rano Oh rano de sua maria Tu és o mais litorano Ora que andavas nebri perdeira Tu és o mais litorano Ora que andavas nebri perdeira Oh rano, oh lindo rano Oh rano de sua maria Oh rano, oh lindo rano Oh rano de sua maria Tu és o mais litorano Ora que andavas nebri perdeira Oh rano, oh lindo rano Oh rano de sua maria Oh rano, oh lindo rano Oh rano de sua maria Tu és o mais litorano Oh rano de sua maria Oh rano de sua maria Oh rano de sua maria Era muito cabelinho para comprar. Tem que destinar aí o bolinho está ali... Olheu, caras, senhoras. Tem que ir lá em cima de vinho, por favor. E esta na caia tem ele aí. É verdade, os animais, os animais, os animais... Tem que estar na caia, ele só não vai comprar. Só, só, só que este... Vem, não quer comprar. Porque quer te aprender, though? Não quer comprar nada? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.